Mais uma coleção aqui que eu vou mostrar. Coleção de luvas. Estranho, né? Coleção de luvas. Quem é que coleciona luvas? Nossa, uma luva mais mofada do que a outra. Essa aqui talvez tenha sido a primeira luva minha da coleção no ano 2000, há 20 anos atrás, quando eu fui correr kart, pela primeira vez eu fui correr kart, fiquei em último, e a luva de recordação. Eu sou um zero à esquerda no kart. Andei mais duas vezes depois disso, também foi um fracasso, um fiasco. Eu acho que no início dos anos 2000 essa luva aqui entrou para a história para mim, na minha vida. Futebol, goleiro, luva para o goleiro, eu não era um frangueiro, mas eu não era um goleiro tão bom. E acho que há 20 anos atrás também, essa luva aqui de goleiro jogava bastante. Era uma aberração na linha, no ataque. Fazia gol, mas só com os pivetinhos, os pequenininhos mesmo. O pessoal da minha, entre aspas, idade, do meu nível, era um zero à esquerda, e no gol era menos ruim. Essa luva aqui de lã, comprei em Campos, o Jordão, marrom, bonita, né? Essas duas luvas aqui, as próximas que eu vou mostrar, pretas, as mais simples possíveis de lã também. Essa aqui tem um furo, está rasgada. Não dá para ver porque a câmera não é tão boa. Essa aqui em 2018, quando eu fui correr kart pela segunda ou terceira vez. Também eu fui péssimo. Não fiquei em último, mas... Ó, luva branca de kart. E essa aqui, cinza, não lembro aonde eu comprei. Mas a minha história com essas luvas aqui deve ter... Quer dizer, 20 anos tem, né? Mas são poucas. Não é uma coleção tão grande assim. Mas valeu o registro, né?